Pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão bons? Então pessoal, tem alguma coisa diferente aqui? Nesse lugar aqui tem alguma coisa diferente aqui? Não né, não tem nada diferente, então veja bem esse aqui pessoal Olha aí pessoal, pessoal, vou dar uma olhada nisso A formiga pessoal, vou dar uma olhada nisso aqui pessoal Vão no caminho deles aí pessoal Vão aí pessoal Que eu posso sentir que vocês até estão amachando Não dá pessoal Pessoal Vou dar uma olhada nisso aqui pessoal Vem, vem, vem pessoal Vem, vem, vem Vem, vem pessoal Veja aí pessoal Olha aí pessoal Esse aqui pra mim vai explorar Eu sei ver que vai levar pra mim agora O que é isso? 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 O que é o trabalhador? O que é o trabalhador? Dá uma olhada nisso aí pessoal. O que é isso? O que é isso? Acredita que esses animalzinhos fizeram isso aqui pessoal? Fizeram a estrada aí? Dizem que nós somos trabalhadores. O que é isso? 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 Lucas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu já passei aqui, a terra está uma paixão. O2C, pessoal. O que? Não dá olhada nisso aqui pessoal? O absurdo é algo que transp trajecto. O absurdo é um sucesso. Olha aí pessoal, isso aqui é o caminho das coisas liga. Eu vou servir para o rato de liga. Olha aí pessoal. é mais simples mas é pessoal olha que lindo isso aqui pessoal e aí pessoal e aí e aí e aí bom e aí e aí e aí e aí a manhada ali sim, pessoal rapaz o que é isso? ali eu acho que tem medo olha aí pessoal, que coisa linda o que é o trabalhador? o que é o trabalhador? dá uma olhada nisso aí pessoal pessoal acredita que esses animalzinhos fizeram isso aqui pessoal fizeram a estrada dizem que nós dizem que nós somos trabalhadores nós fazemos coisas mas olha aí olha aí pessoal olha aí pessoal não é só nós que construímos estrada não pessoal ser humano costumar estrada mas nós não estamos sozinhos nesse planeta é pessoal agora não é por isso só que eu estouل no estado nem só que eu não entendo é só que eu não entendo por isso Tchau, tchau. É, vê se passa formiga trabalhadora.